Música Ora sejam muito bem vindos aqui ao Remember Me Episódio número 15 Tínhamos então ficado no episódio anterior atrás aqui do Capitão Trace E é o que vamos fazer agora Vamos então seguir e procurar o Capitão Trace Não me parece ser muito bom Agora sim Ora para onde é que o Trace foi Estás ali Amar uma copos de novo agora o Trace Sinceramente Ai querem parar Então pronto Este já não tem Uou Deixa-me só recuperar aqui um bocadinho que já te conto uma história Ui Para ali não Ui para aqui também não Estes robôs tem de ser as primeiras a ser enviados Estes robôs tem de ser as primeiras a ser enviados A recuperar aqui mais um bocadinho Tenho de haver aqui estes robôs no instantinho Veja a esta ufla Agora Gua Enfim Com Que Eu Uma É ens Ok, o Kremel está quase. Isto faz um bocadinho, Deus não faz mal a ninguém. Haha, não queres me dar espaço. Agora já deras. Não! Fecha o choque a pique e agora vamos afirmar nestes Kremels dois. Ufa! Toma nessa a boca! Calma, 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 calma. Vamos ter calma pessoal. Vamos ser amigos. Quero ser amigos. Então é a vida, olha. Não queres ser amigo, eu vou te fazer assim. Ai, chegaste bem. Não dá. Estes são diferentes. Bem, então vamos tentar a tática de outra forma. Bora. Este já foi. Next. Ufa! Vamos começar a relembrar. Assim, para ganhar um pouco de energia. Toma lá. Um retrativo na boca. Ui, queres me acertar. Não vai dar. Não vai dar. Vou fazer assim. Vou sequer meter a bomba Sensen neste gajo. Bomba lógica. Eu e a bomba Sensen. Aqui, bomba lógica. Ufa! Na tua barriguinha linda! Já foi, está, acho eu. Não? Não foi? Foi sim. Ous. Não foi. Mas eu tinha ido. Eu que... Ah não. Faz-me companhia que gosto muito da tua companhia. Não, agora que foi. Não, não. Não. Fimbra mais neste. O que é que você faz agora? Toma ali! Isso que o meu povo gosta! Querias? E já foi! Mata o leão! E já foi! Agora tenho um novo turno disponível. Ah, para lá, para lá. Cá aqui mais gente. Mais gentinha da boa. Vamos ter calma. Sabia que ele era morrer. Acho que é que eu sabia. Não sobrou muito pra contar uma história. Não sobrou muito pra contar uma história. Eu vou destruir daqui a pouco. Viva! 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 E agora vamos então... ...matar este. Ok. Parece-me bem. De furo de sensa. Nem de sério. Ui! Ui! Já vi uma vez... Já vi uma vez. Eu não consigo ver. Escreve-se. Vamos lá. Vamos lá. Bomba lógica. Bomba lógica neste. Nessa barriguinha fofinha. Ai! Será que foram todos com os porcos, menos aquele? Olha, estes foram com os porcos. Bomba! E agora vamos recuperar a energia. Recuperada. Com calma agora vamos então... ...ver aqui o top. O que é que temos então aqui no nosso laboratório? Com licença. Vamos desbloquear aqui o mais um. Está desbloqueado. O que é que temos agora então para medir aqui neste... ...desbloqueado? Não. Não pode ser este. Ora... Energia não. Temos aqui mais um de soco. Parece-me bem. Parece-me... Eu devia organizar isto, diga-se que passagem, não é? Devia organizar isto tudo. Soco, soco... A combinação está aqui. Patapete, patapete, soco... Patapete, patapete, soco... Ok... Parece-me bem. Vamos seguir. Muito bem. Energia, é preciso? Não? Esta é a voz da nossa voz. Da jeito sim. Muito linda que é menina. Ora... Eu quero efembrar no trace. Onde é que tu andas ao trace semanele? Não tem medo de resolver qualquer problema. Lembre-te logo. Está aqui. Long live, Patapete. Ora... Está aberto. Estão. 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 Não me parece assim. Ok, não é assim. Racionais sobreviver vão ser automaticamente dispensados a cada presidência. Game over, trace. Está muito tarde. Ele se tornou um deles. Eu ainda vou procurar o seu pensamento. Você nunca sabe. Não me perguntem o que você pode fazer para o Hermopolis. O Hermopolis é o que ele pode fazer para você. Não caias. Não caias. Agarra-te bem. Linda menina. Anda mais rápido que a gente tem mais que fazer. E agora? Não. Deixa de cair. Uou, uou, uou. Deixa de cair, mas não assim. Ora... Mesmo assim vou aqui... ver as memórias do Trace. Trace. Vou ir até o palácio a chover. Espesadito, tá? Vou roubar o resto que sobrou. Só a bodega, diz ela. Só a bodega, diz ela. Vou usar os Leapers para conseguir ter acesso então... A... aos restos dos fragmentos da memória do Trace. Junto os peças da memória do Trace. Está aqui a dizer então. Vou juntar. Vou juntar sim senhora. Meninos, onde é que foram? Meninos! Eu acho que vou ter uma sentada. Uou. Onde é que eles foram? Ah, que fome. Foi por aqui. E agora? A gente está aqui, olha. A gente está ali. A gente está ali. A gente está ali. A gente está ali. O que é que se passa? Está ali o gajo. Coque-nilan. O que é que se passa? Corre-nilan. Wow! Estão, estão, estão. Estão! Ah o gajo... Transforma-se? É lá! Fight dance-mo então! Foi muito que eles gritam. Tanta gente para fiembra, pah. Tô, que nem posso. Falei, mas não estou-te com muito prazer. E agora? Bomba lógica. Parece-me bem que eu adoro a bomba lógica. Principalmente quando está muita gente junta. Ufa, fez o jocapique. Olha a pista tão bom. Ah, não dá pra bater neste gajo. Oh, dá. Dá, dá. Ui, assim não. Toma, nessa boca. Boa, papo torrada. Ora, isso mesmo. Ixi, até feio mais que um ao mesmo tempo. Ai, assim não. Ora, então... Parece-me bem fazer fúria de Sansan. Feio mais nestes gajos todos. É assim que eu gosto. Há espaço para todos, pá. Espaço para todos. Ui. Então. Uau, agora na boca. Ah, não foi desta. Ainda feio mais nestes caramelos. Ah. Isto é difícil. Prende-se estar sempre a roubar energia. Senão... Não se vai lá nenhum. Uuu. Que tira a roda com por aqui. Tem que ficar tão movendo. Não é piscar também. Não é piscar, então... Não é piscar. Não é piscar ainda. Não é piscar ainda. Não segue também. Não é piscar ainda, piscar ainda. Mas ele pode ir. Eu não consigo mexer e o gajo consegue, mas é bem injusto. Ahahahah, pumba Nilan contra a parede! Wow, eu até fiquei zonza! Basta o gajo, parte da Nilan! Que querias? Boa Dora na Boca! É, mais ou menos que reprei muito pouco a energia e estava mesmo a precisar. Wow! Oh! Isto mesmo no meio deles! Assim não dá! Este Caramel não me larga nem um bocadinho! Bimba! Bimba! Oh! Estás a tocar o Gizerolho! Bimba! E a única coisa para o Gizerolho! Primeiro que você vai Gandhi! O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Você vai fazer um abraço! Vá! É a hora do Gizerolho! Fiz na altura errada. Fiz na altura errada. Isto é difícil pessoal. Pois é. Não pode ser assim. Ser com calminha. Fimbra 1 a 1. Mortal aqui e mortal ali. É mesmo assim. Bem, tenho que reparar energia. E é assim. Ah, quem é este chapadão que eu levei agora? Ah, chamou mais. Não acredito. O que é? Toma, toma. Repera já a energia porque senão... Ui, ui. Mas assim é do perigo quase. Fonix. Deixa-me em paz, velhote. O que é isso? O que é isso? Olha, menos um. Ah, pá. Vamos lá. Não, ainda faço combos e caraças. Eu te colho é da voz. Por acaso estou... Estou a fim brava nele, estou. Vai. Ah, querias mais nada. Agarrou-me contra a parede. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Uou, 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 uou. Acho que fiz outra vez... Recuperando-se de energia. Ah, 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 ah. Não, tem que recuperar a energia, pessoal. Tem que virar os possíveis outros, mas tem que recuperar a energia. Tô mesmo nas lonas. Tô mesmo nas lonas. Ui, ui. Isto, são mais que as mães. Não sei porquem quem tem que esconder. Oh. Eu quero energia! Eu quero energia! Eu quero energia! Eu quero energia! Eeeeeeeeee! Acho que tem de morrer! Estes gajos não morre, pá! Isso é que me faz a impressão. Bem, eu vou continuar com estes três, parece-me bem. Ah, para lá! Só com estes três parece-me bem. A ver se eles não acham-me mais. Não achamos mais. Estou mesmo, 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 mais para lá que para cá. Estamos então com estes três caramelos. Vou dar um dos Shansen, se calhar, agora. E agora vou firmbrar neste gajo como se não houvesse amanhã, se ele me deixar. Vai, vai, vai! Elevaste-me as boas pomadinhas, hã? A ver se ele não chama mais. E eu assim, vou ver se recupero a minha energia. Vá, vai, vai, vai. Vamos esperar então. Uou! Ah, vai-se a mal ai já! Isso é muito injusto! É muito injusto! Ele está paradinho! Política, polêmica, 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 polêmica... Não vou fazer duas chances, não pressa-me bem. Vou ter que fazer, senão vou mais sair daqui. Não, nunca mais sai daqui! Onde que eles andam? Onde que ele anda? Lá à frente, cá à frente! Não! Ah! Um! NILAN MARIA Olha como se não houvesse amanhã. Estava na espera desta. Bomba lógica? É isso? Vamos ver se tem pelo menos mais 3 ou 4. Uou, já chamou mais? Há de ser que não vai dar. Uou, este já foi. Vimba contra a parede. Neelan gosta de ser jogada contra a parede. Gosta. Caminha na haste Neelan. Tu gostas. Gosto de borrar. Bem, temos quantos? 4. Vamos então recuperar a minha energia. Está quase no máximo. Vou agora aproveitar. Ai! Não, não, não. Vamos recuperar mais um pouco de energia. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. Ah, já chamou mais, mais amiguinhos, isto não pode ser, isto não pode ser. Vou meter já uma bomba oláxica. Pimba! Estes vão já ao ar. Olha, Pimba! Pegas aqui! Ufa! Toma! Pimba! Com uma bomba, um esclarecedor acaljado ao privado. Vão a bomba. Pimba! Uma bomba. Tenta jamais de bomba! Ah, um é que fazia! Vão a bomba! Não tem algo! Não tem nada! Vão! Vão a bomba! Vão a bomba. Vão a bomba! Vão a bomba, vão a bomba! 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 Agora, esperar porque tenho de recuperar agora um bocadinho de energia, parece-me bem. Olha se olha. Toma! Olha a cabrona! Ah, já chamei mais um. Será que eu consigo fazer ainda duas chances? Sim. Toma nessa boca! Como se não houvesse amanhã! Se cuidando assim, não há mesmo. É que não há mesmo. Eu tenho de fimbrar sempre no outro dos vistos. O outro é que... Olha, cá está. Bomba lógica. Neste. Eu vou fugir um bocadinho para trás. Exato. Foram todos. Vamos ver se consegui filmar neste. Não, não dá. E assim, se calhar consigo já? Não. Hehe, não consigo. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Isto está difícil. Já chamou mais amigos. Não pode ser assim. Ah, querias. Querias-me a nada, abelhote. Isto era assim. Nem pediste com licença e afimbravas-me, não? Bem. Quarenta e tal segundos. Tá pronto? Ai! Não, vamos fazer então assim. Agora sim. Dó chance. Ah, não fui a tempo! Fui, fui! Fui a tempo, fui! Onde é que anda? Onde é que andas? Onde é que andas? Aqui! Ah, fugiu! Boa! Toma! Ah! Uou! Toma lá! Será que foi desta? Não me parece. Onde está o outro? Vamos! Ok. Hum! Hum! Ok, eu posso pecar tracos de uma vez mais juntos. Grande Galáxias, agora passe pela porta de segurança principal e entre o cubo de Concepsion. Tenho de ir para o clube agora. Ora, vá ao posto de segurança central. Ok, eu vou ao posto de segurança central. Ok, está ligado. Está aberto. É doces por aqui, não é? Tu abre portas só naquela. Sala de emergência. Sala de emergência, desculpa. Sala de emergência, desculpa. Trepa, trepa, trepa. Que esquadaria tão grande. Boa, Newland. E agora? Fara em frente, deve de ser. O que é que é isto? Por que é 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 que é. Ok, isto não me faz mal? Deixa-me só ver se este gajo não é a resposta. Vamos esconder para aqui, se calhar, não? Abre-se a porta. Security room para ali. Parece-me bem. temiyorsun? O que é isto? Não é nada. Oh. Ok, posto de segurança. Está aqui. Cá está. Temos uma lembrança. Isto ninguém está a ver. Vamos Definex então, sacar a lembrança. Lá está o cubo. Posto de comanda central. Vamos então Definex. Cá está. Lembrança do 3. Vai aqui na boa. Não se passa nada. Ativa o cubo, diz ele. Ora, sincronia com o 3. Exato. E agora? Está a saber alguma coisa aqui? Memorize? Memorize é o futuro da humanidade. É o que está aqui a dizer. Ok. Memorize ever fall. As mankind holdes head up high. And evolution and looks down upon all that has gone before. Ok. Ele deve ter visto. Only then will the secret be unmasked. Então, deixa-me pensar. Ora bem, então... É o que está aqui. Hmm. Um. 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 Que que é isto? Que que é isto, velhote? Então, o que que eu acho que eu faço? Mais uma lembrança? Vamos então seguir o Capitão Trace. Cá está. Grande Capitão Trace. Uou, e agora? Trace, o que que eu acho que eu faço? Um, 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 um. Ok. Vou-se sincronizar com o Trace. Oh, que é isto, ouvir? Presumir... What the hell is this? A v pocket listens to her husband, but abandon zur child. And the husband admire's his wife, but cannot listen to her anymore. Okay Ah. A criança ama a proteger o pai, como ela faz com a mãe descer. Ok, deixa-me lá ver os três. Porque não ouviu. A esposa ouve ao seu marido, mas abandona o filho. O marido admires a sua esposa, mas não pode ouvir a ela mais. A criança ama a proteger o pai, como ela faz com a mãe descer. Amar, ok. Será assim? A esposa ouve ao seu marido, mas abandona o seu filho. O marido admires a sua esposa, mas não pode ouvir a ela mais. A criança ama a proteger o pai, como ela faz com a mãe descer. Mas é como eu estou. Exato, amado. Ora, ouvir. Exato. E admirar. Hum, que estranho. Pronto, vamos lá então, ouvir mais uma vez. A esposa ouve ao seu marido. A esposa ouve ao seu marido, mas abandona o seu filho. A esposa ouve ao seu marido. A esposa ouve ao seu marido, mas não pode ouvir a ela mais. A esposa ouve ao seu marido, como ela faz com a sua mãe descer. Por um cara ouve ao seu marido. Ok. Este é assim. E este, admira a mulher. ... Exato. Vamos então, para o cubo, será? Hehe, Nyland ao cubo! Pegamos gelador? Entre na concessão do cubo! Vamos lá! É isso, Nyland! Parece-me bem! Vamos então entrar no cubo! Escolher aqui! Exatamente! Temos aqui uns escramelos! Exato! Wow! Temos Feitâncio! Escolher aqui! Tenho certeza que está no Exato. Só tenho estes dois agora então. Este está quase. Isto está na mesma. Os pluministas mataram um. Ora, um já foi. Vem mais meus amigos. Que eles gostam é disto. Ora, isso mesmo. Next. Já estou prontinho, prontinho. Para te afiembrar. Rebenta lá. Exatamente. Pronto. Vou recarregar agora um pouco. E assim que tu te saís daí. Vou-te a mandar outra. E já foste. Sabes disso. Não sabes. Puff. Fecha o chocapique, velhote. Olha mais amiguinhos. Boa. Temos um grandalhão. Deixamos já afiembrar nestes. Daqui a pouco o grandalhão desaparecer já. Temos um grandalhão de nada. Temos dois. Mau, mau, mau Maria. Eu... Pois é, não... Isso dá um pouco para você ter enganado. Eles não virão do outro. Vamos... Passar os lugares. Mas o que você quer é? Não tem! Aumentos deu para atrofiar-me uma beca. Oi, oi. Foi outro. Bom uma lógica. Vemos aqui no meio dos gajos. Pode ser que faça assim alguns danos. Bom, já soltamos um para um, não é? Ah, pois é. E agora? Vem! Vem! Vem apelado! Vem apelado! Vem apelado! �p Pai... Achei quem está de volta! Não tem um outro. Pai, sei quem está de volta. Vem apelado. Conseguiu chegar então ao cubo. Confronto-me o meu pai. E ainda, a minha história de vida é ridícula com homens. E vamos ficar com esta introdução, aqui no final do episódio de hoje. Uma vez que eu tinha gostado do episódio de hoje. Deixem-se os comentários e sugestões. Terei-te o prazer em responder, assim que possível. Para quem não subscreve o canal, subscreva. É gratuito, não custa nada. Basta ir a www.youtube.com.br CCCOBY com K e com I. E depois fazer subscrever no botão de subscrever o canal. E para a semana já sabem, domingo às 8h. Temos mais um episódio de Remember Me. Que será então provavelmente um episódio 8. Aqui deste jogo. Que seja pecados dos nossos pais, e os pecados dos nossos pais é isso mesmo. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.